Na última semana, em modelo, foi criado o Grupo Modelo Solidário. E hoje, no Giro de Notícias, que é um oferecimento de Técnicom, assessoria contábil, nós vamos conversar com a presidente do grupo, a Tânia Guberti, para saber um pouquinho do objetivo, Tânia, desse grupo solidário que foi criado. Seja bem-vinda ao nosso Giro de Notícias. Obrigada pela oportunidade. A gente fica muito feliz de estar podendo divulgar o nosso grupo, o Modelo Solidário. Já quero agradecer em primeira mão o nosso prefeito, que foi muito parceiro, o Júcio Silveira e o vice César Meure. E o convite de todas as meninas da diretoria, que foi feito através da senhora primeira-dama, Jacinta Silveira, e a segunda-dama, Elita Meure. Já deixo o meu agradecimento, principalmente a vocês duas, guerreiras do nosso município. E o objetivo, então, do nosso modelo solidário é estar auxiliando os grupos da nossa comunidade que vão necessitar desse auxílio, tanto material quanto moral. como se um dia vão, ah, vamos montar uma praça. Então, a gente vai lá auxiliar, colocando as flores, auxiliar na ornamentação de algum parque, de alguma comunidade que está precisando da gente, a gente vai auxiliar. A família que precisa da gente também, a gente vai. Pode entrar sempre em contato com a gente. E, Tânia, me conta como que surgiu a ideia de vocês criarem um grupo solidário, então, lá pra modelo. Há muitos anos elas queriam estar criando até a rede feminina de combate ao câncer. Como, assim, existe bastante trabalho burocrático por trás de tudo isso, então a gente pensou estar fazendo esse grupo que ficaria ao alcance de mais ações, né? Que a gente pensou estar visitando idosos, gestantes, pessoas enfermas, nas escolas também. E ele amplia mais, né? As APAIs, as pessoas hospitalizadas. E se a gente ficasse só com a rede feminina, a gente teria um direcionamento menor, né? E assim a gente pode auxiliar mais pessoas que estão precisando. Com certeza vocês vão ajudar toda a comunidade, né, Tânia, criando esse grupo de voluntários, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre a importância de ter criado um grupo como este lá pra modelo. É, a gente até numa roda de chá, uma tarde, a gente pensou, meu, que bom! A gente tá podendo fazer isso, a gente fica feliz pra nós que ajudamos, isso pra valorização pessoal. E para as pessoas que recebem também, ficam muito felizes com esse auxílio. E a gente vai estar pensando, então, juntamente com a saúde, com o urbanismo, com o social e com a educação do município. Então, vai ampliar toda essa rede do município. Não é só um direcionamento que a gente vai dar. Então, não é só o social, não é só a educação, não é só uma escola que vai... Então, quem precisar da gente, a gente está disponível. E a gente também pensou fazer uma plantação de chás, um orto. Então, isso a longo prazo. A feira livre, juntamente com o pessoal da agricultura, que já é um projeto. Tudo tá engatinhando. Tá certo. Bom, obrigado, Tânia, pela sua participação. Então, sempre estamos aí à disposição, então, do novo grupo, né, de voluntários lá de modelo. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada a todas as meninas que fazem parte do grupo e a toda a diretoria. Legal, este foi mais um Giro de Notícias. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais informações. A Tecnicom é o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Nós temos todo o assessoramento que você, empresário, necessita. Não espere para ter uma assessoria empresarial diferenciada e ter sucesso no mercado. Tecnicom. A sua melhor escolha.